Nós, líderes da base do governo aqui no Congresso Nacional, tivemos na noite de ontem no Palácio do Planalto uma reunião muito proveitosa com a presidenta Dilma Rousseff. Foi uma ocasião em que a presidenta pôde deixar claro a todos nós o momento sensível pelo qual passa o Brasil nessa conjuntura de crise econômica mundial. Ela reiterou que todos os esforços feitos pelo governo federal, como redução de impostos e investimentos em infraestrutura, evitaram que tivéssemos uma redução de até 1,5% do nosso produto interno bruto, com reflexos nefastos sobre a geração de empregos e o crescimento da renda dos trabalhadores. Nossa dívida pública líquida equivalia em 2002 a 60,4% do produto interno bruto. Atualmente, essa relação é de 35% do nosso PIB. Em 12 anos, essa relação da dívida PIB caiu em mais de 40%, ao passo que a nossa dívida é que vale hoje, como disse, a apenas 35%, enquanto países como Grécia, Itália, Portugal e Japão devem mais que 100% do próprio produto interno bruto. Não há mais, por parte dos credores da dívida pública brasileira, temor de que ela deixe de ser paga. No início dos anos 2000, o risco país do Brasil, que afere a confiança do mercado internacional de que a dívida será honrada, foi a quase 2.500 pontos. Hoje está na casa dos 200 pontos. Dez vezes menos. Os governos Lula e Dilma souberam aproveitar os bons tempos para implementar as necessárias políticas anticíclicas, com a finalidade de evitar que a crise prejudicasse a vida dos trabalhadores brasileiros. Tiramos o peso de cima dos investimentos e da produção para que não houvesse demissões e para apoiar a nossa indústria. Mantivemos e expandimos os programas de geração de renda e de redução da desigualdade social, ao mesmo tempo em que demos acesso a bens e serviços essenciais à população, como é o caso da moradia, por meio do Minha Casa Minha Vida. Intensificamos investimentos nas obras incluídas no PAC. Desoneramos produtos da cesta básica e a folha de pagamentos para 56 setores econômicos, formalizando o emprego e fomentando a competitividade das empresas. Reduzimos tributos sobre o transporte coletivo urbano e sobre a energia elétrica. Ampliamos as faixas de enquadramento ao simples, incentivando as micro, pequenas e médias empresas. Tomamos, enfim, incontáveis medidas que somente no governo da presidenta Dilma geraram mais de 5 milhões e 700 mil empregos formais e reduziram o desemprego às menores taxas da série histórica. O Brasil continua atraindo grandes volumes de investimentos estrangeiros diretos, o que reitera a confiança em nossa economia.